A Pitaia é um fruto tropical e é um ótimo aliado para prevenção do cancro de mama. E o que se dá muito bem com o nosso tema desse mês, que é o outubro rosa. E pronto, nós vamos experimentar esse frutinho rosa. E assim, se a gente não gostar, vocês vão ver. Porque assim, é na hora, não tem segundas oportunidades aqui não, não tem fingimento. Gostou, gostou. Então fiquem atentos para ver a nossa reação com a fruta da Pitaia. O top agora é mega, temos os ouvidos juntos. Tanta figura triste, olha, feio, estão no topo. Não precisas ter gosto, que se perde a cor. Não tem gosto de nada, é isso? Não, não, sobe verduras ou uma ceniza em qualquer. Sobe figo. Uhum, sobe figo. Tá bom. Gosto de figo. Mas um figo nada doce. Uhum. Você tá vendo aquela parte do melão? Não, não, não. Aquela parte branca? Não. A parte branca... Sobe a detox de verduras. Hum, eu acho. Hum, tá bom. Então pessoal, acabamos de provar a nossa Pitaiazinha. Pessoalmente eu não gostei muito. Não tenho assim muito sabor. Aliás, eu acho que sabe a figo. Qualquer coisa verde, uma verdura até. Não gostei muito. Mas, pode ser que há gente que goste, né? Assim, eu também não gosto muito de figos, mas as pessoas gostam. Mas pronto, também experimentem, porque acho que já vimos na internet tudo mais receitas com Pitaia. E tem Pitaia na salada e várias coisas assim. Por isso, experimentem, tá? E vejam se gostam. Bom, da minha parte, assim, comível. Ainda comeu bastante. Ainda comi bastante. Não, metade foi pro chão. Comível. Tem realmente gosto de figo. Na verdade, tem gosto de nada. Porque não é doce, então pra mim não serve. Mas, na salada, eu acho que vai ficar engraçado. Tentem, cara. Sim. Tentem, pois digam-nos o que é que vocês acharam, tá bom? Tá bom. Um beijo. Tentem, pois! Tchau, tchau.